Oi, oi! Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal de bioconstrução. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente fez essa impressão botânica com reboco em baixo relevo. Essa daqui é uma parede de alvenaria convencional, aquele tijolo bem padrão. E a gente fez várias camadas de reboco de terra com cal em cima dela. E por último, uma camada só com o reboco de cal e areia. E colocando essas folhas, que é a impressão de folhas naturais mesmo, que a gente coletou por aqui. E depois retirou essas folhas. Então, bora lá que eu vou mostrar o passo a passo de como fazer essa impressão botânica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal, para não perder quando a gente posta vídeos como este por aqui. E também já deixe sua curtida aqui nesse vídeo, se você achou legal essa técnica de impressão botânica. A primeira etapa foi fazer o reboco grosso de regularização. Para esse reboco a gente utilizou uma massa com terra peneirada, areia e fibra picada. Chegando a essa textura como no vídeo. Depois foi a vez do reboco intermediário. Com terra peneirada, cal hidratada e areia fina. E a última camada de reboco fez também o baixo relevo das folhas. Por isso a gente já testou elas no começo. E depois foi aplicando esse reboco de cal e areia fina. E aplicando também as folhas na parede. Depois a gente passou mais uma camadinha desse reboco em cima das folhas. E também passou regularizando toda a parede. Então ontem a gente utilizou as folhas. Também esse reboco aqui de cal e areia fina. Que a proporção é duas porções de areia para uma de cal. E foi aplicando. Passou uma camada bem grossa dele e colocou a folha. E depois foi passando um pouco em cima também. Esperando dar uma secada. Passou mais um pouco. E agora a gente vai estar então retirando. Eu vou primeiro dar uma molhadinha com o contrapador. Para ser mais fácil de retirar. Muito bem. Agora vamos lá retirar essas folhas para ver como é que ficou. E por último então. Depois de tirar todas as folhas. A gente fez duas cores de gel tinta. Uma para usar no fundo. Uma cor mais escura. E outra para usar dentro das folhas. A gel tinta é feita com a argila que tem no solo. Tem um outro vídeo aqui no canal. Que explica o passo a passo de como fazer essa tinta de terra. E a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Para essa parede a gente teve que passar 3D mão da tinta. Para ela ficar uma pintura mais homogênea e bonita. O Frodo adorou essa parede. Comenta aí o que você achou dela. E se gostou também já deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Para apoiar o nosso projeto. E para a gente continuar fazendo vídeos como esse por aqui. . . . . . . . . Obrigado.